Olá, boa noite. Prefeitura de Porto Alegre decreta situação de emergência para agilizar a recuperação dos estragos provocados pelo temporal. Defesa Civil prevê quase um mês de trabalho para recuperar a cidade. Meteorologia alerta para o risco de novas tempestades em fevereiro. Doze mil consumidores continuam sem luz nos bairros mais atingidos. E mesmo com a destruição, porto-alegrenses vão sair às ruas numa demonstração de fé à Nossa Senhora dos Navegantes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para acelerar a contratação de mão de obra e garantir a compra de equipamentos para recuperar a cidade após o temporal de sexta. Uma operação conjunta trabalha para restabelecer serviços e colocar a capital gaúcha em ordem com tantos estragos causados pelo vento forte e pela chuva. Sem luz e sem água. Dificuldade que levou esses moradores do bairro Santa Tereza a fazer uma manifestação no início da tarde. Está tudo trancado, pode meia volta. O desabastecimento é a principal preocupação das autoridades, que realizam operação conjunta desde sábado. Houve um foco primeiramente no restabelecimento da energia, depois naqueles pontos que precisavam restabelecer para as estações de tratamento d'água e por último agora a questão de desobstrução também de vias para garantir a circulação. Já estamos voltando ao normal pelo restabelecimento, por exemplo, da parte d'água porque realmente todas as estações d'água já estão funcionando. Levará algum tempo para que a água realmente chegue à torneira das pessoas. Para que o problema da falta de água e de luz seja resolvido, é preciso muito trabalho nas ruas. Agentes de órgãos do município, como o DMLU e o ISMAN, receberam o apoio de outras prefeituras. Este grupo veio de Canoas, auxiliar no corte de árvores no bairro Cidade Baixa, um dos grandes atingidos pelo temporal. A Praça Israel, no bairro Menino Deus, ficou completamente destruída. Árvores e postes foram derrubados, agalhos por todas as partes e as ruas no entorno ficaram bloqueadas. Um cenário de guerra. E por isso, este e outros locais ganharam um reforço especial. Ao todo, 60 soldados do exército trabalham na liberação das vias de Porto Alegre. A limpeza nas ruas também contou com o apoio da SUSEP. 60 presos do regime semiaberto formaram quatro grupos de trabalho pela cidade. A verão a mostrar que o preso tem condição de ajudar também os próximos, né? A empresa de transporte e circulação colocou 54 equipes nas ruas para auxiliar os motoristas, já que muitos semáforos permanecem sem funcionar. A priorização hoje continua sendo o desbloqueio das vias, principalmente o bloqueio total, que está ficando já os últimos pontos apenas. E estamos trabalhando agora com os pontos, com bloqueio parcial. E o atendimento de alguns cruzamentos. No fim de semana, a gente não conseguiu dar esse tipo de atendimento, até porque a priorização era fios energizados, locais onde havia risco ao pedestre ou a própria segurança na via, né? Então, hoje a gente já está conseguindo atender alguns desses cruzamentos. A EPTC acredita que o impacto vai ser mínimo para os moradores de Porto Alegre, que devem retornar de viagem após o feriado de navegantes, já que vão encontrar ruas e avenidas em melhores condições. Nas primeiras horas da manhã de sábado, fomos às ruas para registrar os efeitos da tempestade. E o cenário era este. Uma cidade devastada. Árvores caídas, telhas no chão, muros derrubados, carros quebrados. Aqui na rua Bastion, do bairro Menino Deus, esta árvore caiu levantando a calçada. A árvore caiu sobre esta casa e também prejudicou aqui os fios de luz. A senhora estava em casa no momento da tempestade. Qual foi a sensação? De terror, de terror. Estava lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. Além de uma árvore caída em frente à portaria, este prédio também teve o teto do hall de entrada danificado. O susto foi grande para os moradores. Tanto que o pessoal lá de cima, dos andares altos, desceram tudo, né? Porque sentiram o prédio balançar. No ginásio Tesourinha, uma parte do telhado foi levada com o vento. Perto dali, a Praça Garibaldi ficou devastada. A rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Floresta, considerada a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível. Muitas árvores que formavam um túnel verde foram derrubadas. O maior prejuízo em Porto Alegre foi na rede elétrica. Estes postes, por exemplo, em frente ao Hospital Ernesto Dornelis, foram derrubados com a força do vento. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. E a falta de luz também provocou o desabastecimento de água em vários bairros, pois quatro das seis estações do DEMAI que atendem a cidade ficaram fora de operação. Tivemos 125 alimentadores, que são os sistemas de distribuição de energia, desligados. A operação conjunta para a retirada de árvores sobre postes e cabos reuniu 70 equipes da CE, 68 do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, além de agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Empresa Pública de Transporte e Circulação e Defesa Civil. Segundo o diretor do Centro Integrado de Comando da Cidade, um temporal desta magnitude não era esperado. Nós emitimos um alerta pelo SEI, que tem um alerta especial no Twitter, um momento, uns 40, 50 minutos antes, porque não se tinha, assim, antes disso, maiores informações e que teria essa intensidade. Ele foi quase de duração de uma hora e com os efeitos praticamente semelhantes a algum tipo tornado. No cais do Porto, uma imagem triste. Um dos símbolos de Porto Alegre, o cisne branco, também não resistiu ao temporal. O barco virou com a força dos ventos e das ondas no Guaíba. É, realmente é uma tragédia, uma coisa que ninguém espera e ninguém nunca está preparado. Agora a gente tem que trabalhar na recuperação. Falha mais uma tentativa de resgate do barco cisne branco. A embarcação que faz o tradicional passeio pelo Guaíba virou durante o temporal que atingiu Porto Alegre na sexta noite. Os esforços para desvirar o barco começaram no sábado, mas os cabos presos a uma balsa usados na operação não aguentaram. O trabalho é lento para tentar não danificar a estrutura do cisne branco. E há um novo alerta de temporais para esta semana. Segundo a previsão da meteorologia, na quarta-feira, a instabilidade pode ser forte, especialmente na região norte do estado. Mas a probabilidade do raro fenômeno que atingiu Porto Alegre se repetir é muito pequena. Os meteorologistas ainda não têm certeza sobre o que aconteceu na noite de sexta-feira. Sabem apenas que uma nuvem que costuma causar grandes estragos atingiu Porto Alegre. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 km por hora. Mas aqui, numa das áreas mais atingidas pela tempestade, eles podem ter passado de 150 km por hora, o que foi suficiente para levantar pela raiz uma árvore como esta. Esse tipo de fenômeno é uma nuvem cúmulo nimbus, ela é em áreas bem restritas, assim como eventualmente tornados, também são áreas muito pequenas, de no máximo 2 km. Então, isso, infelizmente, a gente não tem como prever com uma antecedência para que se possa tomar alguma providência. A gente não tem como dizer, olha, foi um tornado, foi micro explosão, foi micro célula. Isso, por enquanto, a gente não pode afirmar ainda. Se é necessário, isso é fazer um estudo mais detalhado. Agora, em fevereiro, a tendência é aumentar as chuvas novamente, a gente ter mais instabilidade. E a atmosfera estando mais instável, com mais umidade e o calor também, as temperaturas estão bastante elevadas. Isso sempre é possível ocorrer, né? Chuvas mais intensas, enfim, trovoadas, ventos fortes. Mas é claro que com essa intensidade em Porto Alegre é muito difícil. O feriado de navegantes vai ser de tempo parcialmente nubado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a temperatura atinge os 29 graus. Máxima de 29 também em Novo Hamburgo, onde o dia vai ter bastante nebulosidade. No litoral norte, o solo aparece entre muitas nuvens e os termômetros oscilam dos 20 aos 27 graus em Tramandaí. Serviços suspensos em órgãos públicos na capital. Pelo menos até quarta-feira, não haverá expediente em diversos prédios públicos atingidos pelo temporal de sexta, como os do Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado e o DAER. O Tribunal Regional Federal e a Superintendência da Receita Federal também não abriram as portas nesta segunda, devido a avarias nos prédios e nas redes de energia elétrica e água. E veja ainda nesta edição, consequências do temporal não impedem os porto-alegrenses de irem às ruas amanhã demonstrar a fé em Nossa Senhora dos Navegantes. E logo após o intervalo, Defesa Civil prevê um mês de trabalho para recuperar estragos da tempestade na capital. A gente já volta. O sol predomina no oeste do estado nesta terça-feira. Em Uruguaiana, tempo parcialmente nublado e máxima de 31 graus. Em São Borja, dia de sol entre nuvens e termômetros na casa dos 32 graus à tarde. Céu claro e calor também em Alegrete, onde as temperaturas variam dos 17 aos 31 graus. E quase 72 horas depois da tormenta que atingiu Porto Alegre, marcas da devastação provocadas pelo mau tempo ainda são visíveis em diversas zonas da cidade. A Defesa Civil Municipal prevê que seja necessário um mês para a capital voltar a ser o que era antes. Esse casal que estava viajando não imaginava o estrago que o temporal provocou no apartamento localizado no bairro Petrópolis. Recebemos uma ligação do vizinho de baixo, do sexto andar, dizendo que alguém tinha escutado um estouro e que o teto tinha vindo abaixo. E aí, imediatamente, eu entrei em contato com os meus pais, que estavam com a chave do apartamento. Aqui eles vieram. Quando chegaram aqui, encontraram esse cenário de destruição. Desabou tudo, caiu tudo, veio tudo abaixo. Nessa clínica veterinária no bairro Partenon, o Jacarandá não resistiu à força da ventania de sexta-feira. Vocês não estão conseguindo passar. Vamos dar uma olhadinha ali, vamos ver. O que aconteceu? Bom, eu estava aqui no momento do temporal, que nós temos animais na clínica que moram na clínica, os moradores, e aí tem dias que eu fico na clínica, e eu fiquei naquele dia. Aí, no momento de todo o temporal, eu vi a árvore cair. A Defesa Civil Municipal foi chamada para avaliar a situação. Como existe muitos, e a demanda é muito grande, a gente vem e faz uma avaliação prévia, ver da necessidade realmente de investir com bombeiros ou a ESMAM. Foi o que eu fiz. Cheguei aqui, está em cima da casa, realmente está correndo risco. A gente, eu já fiz a articulação com o ESMAM e bombeiros. No mesmo bairro, essa quadra permanece interditada. A árvore quebrou parte do telhado. A moradora conta que ficou com medo de ser eletrocutada. Implorei que desligassem, porque as árvores estavam caídas, os fios estavam energizados, e as pessoas queriam sair para a rua para ver o que tinha acontecido com essas casas. Ali, a rede de alta tensão, lá em cima, esse galho está totalmente apoiado na rede, e a sede desligou apenas há cinco minutos atrás. 72 horas após o temporal que pegou de surpresa a capital gaúcha, o cenário ainda é desolador. Mesmo que a energia elétrica e o abastecimento de água sejam logo restabelecidos, a previsão é de que a cidade levará mais algumas semanas para voltar ao normal. A população tem que ter muita calma nesta hora, é difícil a gente dizer isso. Enquanto a CE e a equipe de outras secretarias abrem caminho para o retorno da luz, a Defesa Civil dá atendimento a esta população para minimizar a sua situação. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do município pelos telefones 199 e 3268 9026. A tempestade que atingiu Porto Alegre na noite de sexta provocou muitos estragos no Parque da Redenção. Nas imagens é possível ver o cenário de devastação. Dezenas de árvores caídas e retorcidas pela forte ventania. Boa parte da iluminação pública recém-instalada foi destruída. Por segurança, a população é orientada a não frequentar o local. E o Hospital Moinhos de Vento está apenas com um telefone operando em função de problemas técnicos. Outras três grandes instituições de saúde da capital tiveram que suspender ou restringir o atendimento à população. No Hospital de Clínicas, a emergência continua fechada. E o Centro de Tratamento Intensivo tem parte dos leitos bloqueados. Destruição também na unidade Santana do Instituto de Cardiologia. A impressão é de que o vento levantou as telhas, forro e toda a armação do telhado desta sala de espera de consultas e exames do laboratório que atende pacientes do SUS. A chuva alagou as demais áreas e todos os 234 atendimentos de hoje ficaram suspensos. Não há previsão de retomada do serviço, que deve ser remarcado pela Central de Marcação de Consultas. A senhora não sabia que tinha acontecido tudo isso? Sabia, mas não sabia que eles não iam atender aqui, né? Sabia que não iam atender aqui. E agora voltar para casa? Voltar, e dia 18 voltar. Eu levantei às quatro e meia da manhã em Montenegro, peguei a micro, cheguei aqui às seis e pouca, estou aguardando, vi com esses danos aí. E agora eu me encontro numa porta sem saída, porque esperar pelo surdo da situação que anda, só Deus para fazer milagre. Também foram atingidos o centro clínico, que atende convênios, e a emergência do Instituto do Coração. No Hospital Mãe de Deus, os estragos do temporal fecharam a emergência e o centro obstétrico, cirurgias eletivas marcadas para hoje foram canceladas e serão reagendadas. Já no Hospital de Clínicas, também as cirurgias eletivas e a emergência permanecem fechadas. Há leitos bloqueados no centro de tratamento e terapia intensiva, e o bloco cirúrgico atende com a metade da capacidade. O shopping Praia de Belas deve reabrir ao público somente na quarta-feira. Desde o final de semana, equipes trabalham para consertar os estragos provocados pelo temporal de sexta-feira. Parte do prédio foi destelhada e vidros quebraram. Os maiores danos ocorreram nos acessos localizados em frente ao Parque Marinha do Brasil. Amanhã ainda tem chance de chuva na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, tempo instável, com poucas aberturas de sol, máxima de 26 graus. Em Passo Fundo, pode chover a partir da tarde e a temperatura não deve passar dos 27. Já em Juí, não tem previsão de chuva e os termômetros sobem mais, podem alcançar os 30 graus. E veja depois do intervalo. Amanhã é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E apesar do temporal de sexta, os devotos vão sair às ruas para homenagear a santa. A gente mostra em instantes. O sol predomina na região da campanha nesta terça-feira. Em Bagé, a temperatura fica agradável, entre 17 e 28 graus. Em Pelotas, a nebulosidade deve ser maior, mas também não chove. Máxima de 28. No litoral sul, dia de sol com muitas nuvens. Os termômetros não passam dos 27 graus em Rio Grande. Contagem regressiva para o Carnaval. Em Porto Alegre, duas escolas de samba desfilaram neste fim de semana, na última edição da tradicional tecida da Borges. O evento é uma recordação do pré-carnaval realizado no centro da cidade durante as décadas de 60 e 70. Serve também como um convite para o desfile oficial, que de sexta a domingo vai movimentar o Complexo Cultural Porto Seco, na zona norte da capital. E a gente volta a falar sobre os estragos provocados pelo temporal de sexta, porque o prefeito em exercício de Porto Alegre e o presidente da CE apresentaram, há pouco, um balanço da situação no município, três dias após esse temporal devastador. Doze mil clientes da CE ainda estão enfrentando cortes de energia elétrica na cidade. Seis mil não têm luz desde a noite de sexta. E nós vamos, ainda no final do dia, talvez um pouco mais avançando na madrugada, com certeza normalizar todo o abastecimento, todo o fornecimento de energia. Agora, evidentemente, que ainda tem áreas que nós estamos com dificuldade de trabalhar, áreas que tiveram, vamos dizer assim, bastante impacto, e isso não nos permite dizer qual é o tempo certo deste retorno. Bom, e amanhã nós vamos trabalhar. Todas as equipes que trabalharam hoje vão trabalhar amanhã. Então, para nós, da prefeitura, é dia absolutamente normal. Os hospitais também, acho que foram muito importante a reunião de ontem, estão todos abastecidos, praticamente. Estamos avançando, temos dificuldades, reclamações ainda, falta energia aqui, falta energia aqui lá, falta água. Mas acho que é uma noite muito importante, porque como há menos consumo à noite, então temos como meta, no feriado, chegar a 100% da finalização do abastecimento da cidade. A terça-feira vai ser de tempo firme e calor no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 29. Em Santa Maria, o sol aparece entre nuvens e os termômetros chegam à casa dos 30 graus. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, onde o dia deve começar com mínima de 19 graus. Homenagem a Iemanjá. No mercado público da capital, um barco com a imagem da Rainha do Mar foi instalado no canteiro central. Com flores, água de cheiro e fitas, dezenas de pais e mães de santo abençoaram os devotos da Orixá, que no sincretismo religioso é representada pela mesma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. E a devoção dos porto-alegrenses à Nossa Senhora dos Navegantes não ficou abalada com o temporal de sexta-feira. Pelo contrário, a tradicional procissão vai acontecer amanhã, mesmo com os transtornos causados pela tempestade. E as demonstrações de fé dos que fizeram pedidos à santa já começaram. Graças alcançadas e vidas que mudaram para sempre. Meu sobrinho, ele conseguiu largar o vício das drogas. A minha filha não é engravida. A senhora me ajuda que esse ano ela venha segurar o filhinho dela como a senhora está segurando o seu. E naquele ano ela abençoou e está aí com três aninhos. São estes pequenos milagres do cotidiano e coisas ainda maiores que ganharão as ruas de Porto Alegre amanhã. Nesta terça-feira, parte do trânsito da capital para e a cidade reverencia a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Maria se tornou a mãe de todos nós. E nós, com esse coração de filhos, acorremos a ela pedindo pelas nossas necessidades. E isso toca muito fundo no coração do nosso povo. A santa sai da Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre, carregada por fiéis e embalada pela oração de quem tem muito a agradecer e a pedir. A caminhada começa às oito horas da manhã, logo após a missa de abertura, às sete horas. A estimativa da organização é de que 130 mil pessoas participem da procissão, que deve percorrer um trajeto de pouco mais de duas horas. A procissão começa em frente à Igreja do Rosário e segue pela Mauá. De lá, a imagem é carregada pela Avenida da Legalidade e da Democracia, até chegar na Igreja de Navegantes, onde uma segunda missa está prevista para as 10h30 da manhã. Este ano, o tema da procissão será Maria, Mãe de Misericórdia. Por causa do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que foi convocado pelo Papa Francisco, que começou a ser celebrado no dia 8 de dezembro do ano passado e vai até o dia 20 de novembro, neste ano, em que o Papa nos convida a que sejamos misericordiosos como Pai. A novidade desta edição é que, além das missas de abertura e chegada da procissão, outras três celebrações estão marcadas, para as duas, quatro e seis horas da tarde. Há também a procissão fluvial, que carrega uma segunda imagem da santa pelo barco Turistinha. Devido às embarcações que existem em Porto Alegre de passageiros, não comportar o número adequado de fiéis, então existe ela por terra e a gente mantém, como nós, o pessoal do barco, mantém aquela tradição de fazer uma paralela. E atenção, o roteiro da procissão vai sofrer uma pequena modificação, devido aos estragos provocados pelo temporal de sexta-noite em Marquises, da rua Vigário José Inácio. A IPTC ainda vai divulgar hoje o novo trajeto. E lembramos que a TVE transmite, ao longo da sua programação, nesta terça-feira, flashes da procissão e da missa campal, em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. Nós voltamos na quarta-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri